Fala galera, meu irmão, agora eu comecei a gravar um vídeo do Tavim Gameplayz Eu já postei um vídeo, vai ser o outro do dia Eu queria ter o Raptor O que que é isso? Eu não gosto de pliques Pliques é ruim Pliques é horrível, pliques é horrível Galera, não é pra vir abrir essa minha voz Eu não vou fazer porque é muito irritante É mesmo, é uma voz de bebê É a voz do algo Mas só pra fazer uma coisa É pra vocês darem like Compartilhar E se inscrever Porque senão eu vou encerrar meu canal Porque ele nunca cresce Agora eu vou falar do meu irmão Eu me lembro quando é mais antigo que não dava pra quebrar nada Eu falava Olha, eu cheguei em cima da torre Eu cheguei dentro da torre Era mó raro Não era não, era só quebrar um negocinho Não era quando não podia quebrar nada Ah, você tinha que pegar o material e quebrar Não, quando não dava pra quebrar nada no lobby Quando não dava pra pegar nada no lobby Eu sei Você botava uma escada do lado Que quebrava automaticamente Porque aliás quando você bota a escada em algum lugar Aparece um negocinho amarelo Que vai destruir Não, eu não entrei desse jeito Você vai cair onde? Deixa eu pegar essa granada grave Será que o cara ficaria bravo comigo se eu destruísse? É porque eu não tô com medo de cair lá? Só precisa de um mar Senão eu vou morrer Esse cara E eu não gosto de uma que eu não posso ir lá Galera, será que os caras ficaria bravos Se eu fazesse isso aqui, ó Que genio Ai, quase Socorro 10 de vida Ah não Luta com alguém do seu tamanho, noob Foge, dá o pé Vai lá pra aquela terra Matei um Que eu nem pensei Não pego o loot, não pego o loot Eu tô sem uma arma Quase sem arma Eu tô sem arma Achei um sniper com o silenciador Achei que tá numa partida, hein? Ai, eu tô gravando o vídeo Pode me dar uma arma Não vai na picareta, velho Vai pra cratera Vai pra cratera Não se importa comigo Não se importa comigo Enzo, pega aqui a sniper com o slicer Silenciador Vem aqui, cara Pegar a sniper com o silenciador Entra aí Cadê? Para de editar assim Dá pra eu tomar um headshot, ó Ai, pega um rifle Dá um menininho aí E você fala que é complicado Porque hoje ele desligou Bem antes Boa, moleque Deixa a munição pra mim Eu também preciso O cara é muito A picareta, picareta, picareta É no bot, calma, calma Calma Uou Tá com quanto de money? 20 27 Achei a tarde Usa aí Como é que promete o seu material? Eu também tô com pouco Não, não tô não Dá pra te ajudar Imagina se você tomou um tiro Você ia ficar bravo? Não precisa, não precisa Lógico que precisa O cara começa a meter bala em você Você toma uma cara E morre Você ia ficar bravo Eu sei Não te conheço Verdade Eu vou Enquanto eu descer Você já tomou um na cara E você falou que foi culpa minha E você ficou bravo Antes eu não tinha Eu toco a música Eu toco a música É Não consigo construir uma parede Você tá com quanto de munição? Entra aqui dentro 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 Tem um cara Você vai tomar uma na cara Vai Não adianta Não adianta Vamos pra safe Ai Parou de ficar muito parado O boneco Agora eu vi de onde foi Vem aqui dentro Construir Construir Fica aqui dentro, nós vamos ver de onde o tiro vai vir Em cima Achei Eu acho Quer saber de uma coisa? Corre, véi Corre Eu vou usar a chicante aqui, ó Imagina se eu vou lá Dar um Pa, 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 pa Outra merda Mas me tamo uma guerra louca, velho Eles vêm aqui, ó e não se preocupa o cara tenta se esconder o máximo possível e não sei a nossa a nossa cara hacker